Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Giro de Notícias. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Vamos ao vídeo! Falta pouco menos de um mês para começar a Fazenda 14, e boatos de quem serão os participantes só aumentam. De acordo com a coluna Léo Dias, Latino, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, já estão de contratos assinados com a emissora. Agora a coluna revela mais dois nomes que estão sendo debatidos internamente pela Record. São dois ex-BBBs de edições recentes, e que causaram muito durante suas participações. São eles, Natália Deodato do BBB22, e Arthur Piccoli, do BBB21. A produção de A Fazenda está em dúvida entre os participantes justamente pela trajetória individual que cada um deles percorreu. Natália, durante sua participação no BBB22, ficou marcada como a que gosta de causar. Tem a sinceridade na ponta da língua, e não à toa foi carinhosamente apelidada de Bad Nat pelos internautas. Após sua saída do programa, Natália colecionou dores de cabeça com sua antiga agência, que administrava suas redes sociais e compartilhou com os seguidores. A frustração dos administradores não arcarem com os compromissos enquanto estava confinada. Além disso, é sabido que a sister não passa por sua melhor fase financeira. Arthur Piccoli, do BBB21, além de também não fugir de uma treta, tem o mesmo perfil combativo, e não aceita ouvir desaforos. Sua passagem do reality global foi marcada pelos conflitos, agora já resolvidos com Fiuk, e o relacionamento turbulento com a atriz e também ex-BBB, Carla Dias. Diferente de Natália, Arthur é o queridinho das marcas e coleciona alguns importantes contratos, como o do Flamengo que o levou a integrar o elenco do time de futebol de sete, e ser até apresentador da Flá TV. Arthur também estrelou uma publicidade com a Brahma, e em entrevistas disse ter conseguido alcançar o valor de 1,5 milhão de reais após sua passagem pelo BBB. Está ansioso para saber que são os participantes da próxima edição de A Fazenda? Deixe seu comentário de quem você gostaria de ver no programa. Compartilhe o vídeo e até o próximo Giro de Notícias.